Ora, saudações de Nerd Probátricas, sentam-me bem-vindo aqui ao meu canal do Youtube e hoje temos aqui a oportunidade de ganhar um spray e umas picaditas grátis. Portanto, vamos lá ver o que é que se trata. Fortnite tem aquela parte criativa, não é? Portanto, se nós jogamos com o nosso criador do Fortnite favorito, na loucura criativa, que é um modo de jogo e que dá prémios. Portanto, criadores do conteúdo do modo criativo do Fortnite, a tal ganhar prémios incríveis ao jogar novos mapas do modo criativo. Não dá para ficar melhor, não acha? É isso que chamamos de loucura criativa. Participar então e ganhar recompensas. Portanto, a partir de 4 de Maio, inscreva-se no site oficial da loucura criativa e encare esse novo desafio. Todos são vencedores, basta jogar no modo criativo do Fortnite. A primeira recompensa que você pode ganhar é o spray by a cura dourada. Tudo o que precisa de fazer para desbloqueá-la é se inscrever no site de loucura criativa. Também é possível desbloquear um item bônus, a Picarita Piranhas. Para adquirir esta recompensa incrível, basta jogar no mapa da loucura criativa por 30 minutos. Para conferir o mapa em destaque na central criativa, insira este código num portal ou acesse o link. Uma chance de jogar com os seus criadores favoritos do Fortnite. Se você arrasa nas corridas mortais do modo criativo do Fortnite, esta é a sua chance de brilhar. Do 4 de Maio das 10 horas de Brasília, 3 horas de Portugal, 11 de Maio, portanto temos aqui as datas. Mande o seu melhor tempo no mapa da loucura criativa para o site para concorrer. Os melhores jogadores serão convidados para participar num evento especial com o criador que escolherem. Como enviar? Jogo no mapa da loucura criativa disponível aqui. Grava-se o partido no mapa do modo criativo disponível no site da loucura criativa. Entra no site com seu conteúdo pequenos. Portanto temos aqui um videozinho. ... ... ... ... ... ... ... Está errado! Não! Não! Não ganha! Eu já não consigo ganhar! Ótimo! Vamos! Portanto, é basicamente isto, não é? Temos aqui a oportunidade de ganhar muita coisa. Portanto, as classificatórias é de 21 a 22 de Maio na França, Polónia, Alemanha e Itália. 26 a 27 de Maio, Rússia, Medio Oriente, Espanha e América do Norte. 31 de Maio e 1 de Junho, América do Sul, Brasil, Austro e Coreia. A para as classificatórias, um creditor e a sua comunidade vão ser vitoriosos, representar a região ou o país nas finais globais, que serão realizadas em 5 de Junho, com um prêmio de 264 mil dólares. Blá, 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 blá. A gente quer as picaditas e o spray. Portanto, vamos aqui ao site oficial, não é? Vamos aqui à nossa loucura e temos aqui as cidades todos. Se nós fizermos login, vir aqui, meter aqui o nosso, o nosso meu, netwebsistema.orgmail.com Depois, temos esta oportunidade de meter o nosso mail, o tempo conclusão, segundos e o IRL do YouTube para gravar, então, o nosso replay. Aí está, uma oportunidade de tu ganhares. Mas só fazeres aqui o login no site, já estás a ganhar o spray. Agora vamos passar para o jogo em que tu vais ter que passar lá algum tempo, não é? Vamos ter que passar lá mais ou menos 30 minutos, 30 a 35 minutos e vamos ter que garantir o melhor tempo para poder participar e, pá, para participar naquela cena do, chama-se uma espécie de jogos olímpicos, não é? Portanto, depois jogamos com o nosso criador. Portanto, o link é este. Vamos inser-lo no modo criativo do Fortnite. Vamos ver aqui o modo criativo do Fortnite. Vamos jogar. Vamos escolher aqui o código da ilha e vamos inserir o seguinte código. Portanto, vamos lançar, aí está, Team Steel. Vamos lançar, então, este modo do jogo. Vamos ter que passar aqui meia hora, não é? Portanto, o TDS é fixe. Portanto, temos garantia de gel spray, queremos as picaretas, não é? Queremos as picaretas. Isto está upcoming, to grow. Aqui o nosso popular, clicks. Samar, free threat. Stop growing. Aqui é para conhecermos. Aqui está, aqui está o classificador, para o que nós queremos. Vamos entrar no pariamento. Aqui está, vamos no pariamento. Aqui está o servidor. Entramos. Vamos lá. Vamos ver o que é que isto se trata. O que é que conheceste? Ah, ok. Vamos começar. O que é que passa isso? É, caralho. É, caralho. Ok. Não. Muito fraco. Muito fraco. Muito fraco. Vamos clicar agora como é que este funciona. Muito fraco. 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 Vamos jogar aqui o modo criativo outra vez. E depois tem vários jogos que vocês podem jogar e passar aqui então 30 minutos. Tal que podem chamar os vossos amigos. Fica muito mais fácil passar estes 30 minutos e podem fazer umas pequenas competições contra uns contra os outros. Portanto isto está atento a um spray e umas pequenitas gratuitas. Isto vai até ao final do mês de Maio com o torneio depois. Portanto está tudo escrito na página do Fortnite. Está tudo escrito aí na página também do evento. E basicamente é mais um modo de ter as duas íntimas grátis e possivelmente poderes também ganhar dinheiro se fores um dos melhores. Para que esteja tudo bem com vocês. Network is off. Arrasa!